Música Meu nome é Luiz Fernando, tenho 11 anos e sou atacante Tenho o sonho de ser um jogador de futebol, né? Música Hoje eu fiz 4 gols Eu vou dedicar meus gols para quem acredita no meu futebol Que está me dando a força de ser um jogador de futebol Música A música de hoje é um skunk, uma partida de futebol Música 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 Obrigado.